Oi pessoal, estamos começando mais um programa. Carina Andriotti e já diretamente aqui da Jogui Modas para mostrar quais são as novidades da vez. Né, Joyce? Tudo bem com você? Tudo bem, Carina. É isso aí. Hoje a gente vai mostrar todas as novidades. Adoramos, né, pessoal? Hoje a gente vai mostrar a linha masculina e a linha plus size também, né, Jô? Isso, hoje a gente vai mostrar, vai ser um pouquinho diferente, né, não vai ter o desfile, mas a gente vai estar mostrando um pouquinho mais, um pouco de tudo que eu tenho na loja. Adoramos. Vamos começar aqui pelas calças, então. Essa aqui é... Essa aqui é uma calça da Baiona, plus size, cos alto. Aquelas mulheres que acham que não tem calça moderna, mas elas têm sim. A Baiona, ela vem acompanhada com cinto, cheio de pedraria, com um trabalho bem diferenciado. Ai, que linda! E tamanhão grande. Até que tamanho vai? Até os 56. Nossa, que beleza! Ai, olha que linda! Lindíssima. E ela veste super bem. E a durabilidade da Baiona também é ótima. É uma das calças que eu mais vendo. É uma marca famosa, né, Baiona? Eu já ouvi várias pessoas falarem, blogueiras também postarem. Sim. Isso, na realidade, a Baiona, quando ela começou, ela não era tão forte. Eles foram melhorando a qualidade, foram acompanhando a moda. Hoje, a Baiona é muito forte, é uma das marcas que eu mais vendo. Mas eu tenho outras marcas também. Inclusive, agora, a partir de amanhã, eu estou trabalhando com uma marca nova. Uma marca lindíssima, com uma calça super diferente. Ai, que máximo! Então, quando passar a matéria no programa, já vai estar na loja essa calça? Sim, já vai estar na loja e sábado eu já vou estar postando também no Face da loja, na página da loja. As mulherada vai adorar. Ah, tenho certeza! Pra quem gosta de cos alto aí, tá chegando muita novidade. Calça rasgada, cos alto, listrada. Umas calças maravilhosas, muito diferentes. Que máximo! A gente adora e aguarda ansiosamente. Aqui é um shorts? Isso aqui é um shorts boyfriend, né? Aí, ó, pra quem usa plus, também tem boyfriend, né? E é um short bem diferenciado, rasgado. Também vai usar agora no inverno, com um casaquinho, um blazer, né? Uma meia, uma bota. Vai usar muito agora. Ele também é rasgado, que tá super na moda, né? Também é da Baiona, vem acompanhado com cinto. Ó, os trabalhos também. Olha que cinto! Maravilhoso, bem diferente. E também vai ter o tamanho 56. Nossa, que legal! E bem moderno, né? Não é mais, graças a Deus, não é mais como era antigamente, que a gente não achava. Eu já usei 56. Então, eu sei como que é naquela época. Não tinha, não tinha roupa pra mim. Não tinha, tinha que mandar fazer. Ainda eu lembro que eu usava um vestidão preto de malha, era só ele que... Jesus! Antigamente era só isso, né? Vestidão de malha, né? Não, hoje tá bem moderno, tem bastante coisa linda. Vestidos também, são super lindos. Ó, vou mostrar um. Ó, e esse vestido é lindo de doer. Olha isso! E é que tamanho? Ele veste uns 50 e uns 52, mas eu tenho também até os 56, é que acabou. Mas esse aqui veste até os 50 e 52. Também, ó, todo cheio de guipir. Ele é ombro a ombro, bem modinha, né? Bem... Nossa, maravilhoso! Lindo! Pra quem não acha, aqui na Joguita tem. Tem mesmo! E agora nós estamos mostrando, porque a gente sempre só fala, nunca mostra, né? Então, hoje a gente tá mostrando mesmo pra vocês. E aqui é uma calça 36. Essa é pra mais magrinha. Mas, ai, que calça linda! Essa é masculina. Ai, é masculina! Muito bonita! Essa calça, ela é uma calça da Esquadrão X, né? Do Arlindo Cruz, da Esquadrão da Morgan. Ai, que chique! Eles têm marca de roupa? Tem, essa marca foi lançada por ele, né? Bem justinha, que é o modelo fit, que é aquele modelo bem justo, pra aquelas pessoas que gostam de calça bem agarradinha. Essa aqui é bem justinha. É pros homens modernos que gostam de coisas mais justinhas. Apesar que o meu marido, apesar de não ser muito moderno, ele gosta da calça assim, mais justa embaixo. Ele não gosta da calça com a barra muito grande. E essa é boa, né? Ela é. E fora que ela tem um elastano também muito bom, então ela serve pra quem tem a coxa grossa, a panturrilha grossa. Então dá pra usar. E lembrando que ela também vem acompanhada com cinto. Ai, que legal! Então é a moda masculina que nós vamos mostrar pra vocês e que também encontram aqui na Jogui. Essa é uma preta. É, essa aqui também é uma calça masculina preta, modelagem fit, dessa imagem justinha. Também é da Esquadrão X. Vem acompanhada com cinto. E o preto, né? Tá usando bastante calça preta agora, né? Todo mundo... É ótimo. Uma calça preta, todo mundo tem que ter. Homem ou mulher tem que ter calça preta. Porque não dá, né? E essa é uma bermuda. Aqui é uma bermuda também da Esquadrão X. Ela é uma bermuda também mais justinha, mais estreita também. Não tão comprida, mais curtinha do jeito que os meninos estão usando agora. Essa bermuda com bolso faca é uma das bermudas que eu mais vendo. Também da Esquadrão. Muito linda essa bermuda. E também vem acompanhada com cinto. Nossa, isso que é legal, né? Porque às vezes a cintura é difícil de ajustar no homem, né? Então aí vindo com cinto não tem problema. Sim. Aí, né? Você já compra a bermuda e já vem o cinto. Você não tem preocupação com o cinto, né? Já vem junto. Isso mesmo. Porque homem é difícil pra roupa, né? Tem homem que é braba coisa. Olha essa bermuda que linda. Lindíssima. Essa é uma bermuda cargo, né? Já pros homens que gostam de bolso, né? Também com cinto. Essa aqui já é uma bermuda mais comprida pros homens, né? Mas, assim, que não gostam de bermuda tão curta, né? Então tem pra todos os gostos aqui, né? Ah, isso que é bárbaro aqui da Jogui. Que você encontra pra todos e pra todo mundo, né? Pra todos os gostos mesmo. Sim. Tanto pra quem gosta de calça justa, pra quem gosta de calça larga, É pra quem gosta de... É... Tem tudo. Tudo, tudo, tudo você encontra aqui na Jogui. Olha essa camiseta laranja. Que cor linda de camiseta. Essa é a camiseta fatal, né? Com o número no ombro, com a marca embaixo. Uma cor que tá super em alta também. Porque agora os homens também, né? Antigamente tinha aquela coisa de... Ai, eu não uso laranja, eu não uso rosa, eu não uso nada. Hoje tá tudo muito moderno, né? As cores estão super bonitas, super lindas. Então, aí pra quem gosta, né? De laranja, né? As camisetas fatal também. Você pode estar jogando uma jaqueta, uma calça skinny, uma calça fit, fica super linda. Linda mesmo, linda essa cor. E graças a Deus, os homens pararam com essa. De... Ai, eu não uso essa cor. Ai, eu não uso essa. E não usa rosa também. Hoje tem cada tonalidade no rosa, que fica lindo, né? Tem. E tem o pink também, que hoje tá super em alta. Então, nossa, uma camisa pink. Mas tudo que eu trouxe pink, vendeu. Tudo que eu trago cor de rosa, vendeu. Então, assim, hoje eles estão mais ousados, né? Graças a Deus. Ainda bem. Estão mais modernos. E aí, eles têm que se encaixar na moda, né? O meu marido já não é tão assim, mas eu tô tentando encaixar ele também. A gente tem que pôr eles na linha, né? Tem que pôr, né? Porque eu falo que se vestir é o essencial da beleza também, da idade também, pra quem tem um pouquinho de mais idade, se vestir um pouquinho melhor, né? A gente adora que a pessoa chegue, nossa, como você tá bonita, tá mais jovem, né? Então é... Quem não gosta, os homens também gostam, né? Sim, gostam. Jô, o que mais você tem aí pra mostrar pra gente? Olha, tem os blazers, né? Tem os blazers. O blazer off. Que lindo. O blazer off-white vai usar muito agora no inverno. Esse tá maravilhoso. Ó, cinturado, né, Jô? Sim, ele é cinturado, né? E tem esses trabalhos também nele. Vai usar muito também calça. A pessoa vai chegar e modela o corpo e o off tá super em alta, né? É a cor do momento. É verdade. A gente fala que branco, né? É uma cor mais clara, quase não usa no inverno, mas esse inverno veio com tudo. Veio off, ele veio no verão com tudo e agora veio no inverno com tudo também. Tanto blazer, como blusa, como calça. E a turma tá adorando. Eu, principalmente, adoro o off. Eu gosto também, acho lindo. E essa é uma peça, pessoal, que você tem que ter no seu guarda-roupa, porque vai com tudo. Ela fica linda com jeans, shorts jeans, fica lindo. Você colocar, ó, um desse, um shorts jeans e uma botinha, fica lindo. Lindo, lindo. Ele fica lindo com calça social, com vestido que você põe por cima. Então, dá pra usar com tudo, né, Ju? Com tudo e com saia também, né? É, também. Com saia. Ela pode ser uma saia mais rodadinha também, uma meia. Porque no inverno, agora, bastante coisa que veio do verão também vai usar no inverno. Que nem sainha, shortinho. Então, tudo se modernizou. Tá muito bacana a moda agora, né? Você pode usar que nem comprar esse blazer ou usar com shortinho que você já tem também, né? Então, dá pra fazer uma mistura bem legal. É. Muito. Como essa camisa jeans aqui também, que o jeans também veio com tudo, né? Essa camisa jeans também, olha, com a renda aqui, a pérola. Linda demais, né? Lindíssima. Olha, essa semana, assim, a turma, a camisa jeans foi a mais falada, assim, todo mundo usando. Você pode colocá-la com jeans embaixo, pode colocá-la com uma saia de couro que vão usar, com uma flair. O jeans, ele vai com tudo. Com tudo. E é uma peça, assim, chave também, agora no guarda-roupa. Porque se você quiser usar só ele, você usa... Se você quiser jogar por cima de uma blusinha básica, se tiver um pouquinho mais fresquinho, você pode estar jogando também. Ou, se não, você pode estar amarrando, como tá usando agora. Pegar. Ah, pegar e amarrar embaixo, assim, na cintura. Ai, que legal, com uma saia, uns shorts. Isso fica super legal. Fica. Se você quiser colocar uma calça cosalto e jogar, ele fica super lindo. Uma saia cosalto, um short cosalto. Então, fica muito bacana. E o legal do jeans, que ele fica bom tanto pra loira, como pra morena, pra ruiva, pra aquelas que tingem de cor de rosa, de azul, verde. Então, fica bom pra todo mundo, né, Jô? Fica. E tem esse escuro e tem o claro. Quer dizer, tem esse claro e tem esse escuro. Ai, essa eu usei a semana passada. Maravilhosa essa camisa. Todo mundo amou também. E na versão jeans, mas com detalhes também, né, Jô? Com detalhe em coração, que vai usar bastante estampa de coração. Tá chegando agora pra mim amanhã também blusinhas básicas com a estampa de coração, que vai usar também no inverno, por baixo dos blazers, dos casaquinhos, né? Mas essa camisa é top, ela é muito linda. Ela combina com tudo. Você usou ela com uma saia vermelha, fica super linda a combinação, muito bacana. O cropped também tá com tudo, né? Tá, os cropped agora, principalmente de tricô, né? É muito lindo, fica muito bacana. E, assim, mesmo que tenha esses furinhos, o tricô acaba esquentando, né? Então, assim, você pode colocar ele com uma calça cosalto, uma saia cosalto, um short cosalto. E esse azubique também é muito lindo. E com a manga flare, né? Que tá super em alta agora. E você pode também tá usando... As mulheres que não querem que apareça a barriga, né, nem nada, pode colocar uma calça cosalto e colocar um top, um top, uma basiquinha por baixo. Pode tá diferenciando também quem tem vontade de usar o cropped, mas não gosta de mostrar a barriga, né? Exatamente. Porque essa mistura do cosalto com o cropped fica lindo e não aparece a barriga, né? Não, não aparece. Você usou, né? Ficou lindo, né? Adorei. Ficou super legal. Ficou muito linda a peça. Você usou com uma calça cosalto branca, né? É. Ela não tem... O azubique com branco fica lindo. Essa calça também não tenho mais ela, mas amanhã ela tá... ela chega de novo na loja. Então você tem que correr pra joguinho, hein? Hoje tá passando, é quarta-feira, amanhã cedo. Você já vai correndo pra joguinho pra conferir todas as novidades. E tem casaquinho aí também, né, Jô? Sim, tem os casaquinhos de couro com guipir que tá super em alta agora, né? Que ainda não esfriou, então as pessoas ainda não sabem, não saíram atrás de comprar nem nada. Mas assim, vai usar muito agora, assim que começar a esfriar, né? Esse casaco com guipir. Tem outras cores também. Olha as outras cores. Ai, o vinho, que lindo! Lindíssimo o vinho e o marrom também. Sim. Olha o marrom, gente. Ai, que peça maravilhosa, que lindo. Linda. O bordô, né, que é o vinho, né, vai usar muito agora no inverno. O café é certeiro, né? O café sempre usa, vai com tudo. O bege também, que foi o primeiro que eu mostrei, vai com tudo. Mas esse vinho, assim, veio com tudo também, né? Nossa, os três. Os três. Temos que ter um de cada cor, pessoal. Um de cada cor no guarda-roupa. Um pra sexta, um pro sábado, outro pro domingo. É verdade. E também, é um casaco que dura, né? E o guipir, ele não vai sair agora de modo. O guipir, ele veio, então ele vai ficar. Então, é um casaco que dura. Então, você vai poder usar ele agora, vai poder usar ele depois. Porque, é... Tá tudo meio louco o tempo, né? Então, você não sabe o quanto que esfriu. Então, pelo menos, você já tem no guarda-roupa. Exatamente, né? Essa blusa também que você trouxe, eu amei. A franja, que tá com tudo, gente. É essa blusa, que tá linda, linda, linda. E não sei como... E não sei se vocês conseguem ver. É camurça, viu? É um tecido de camurça. Tem umas pedras aqui, a franja. Isso usou há muitos anos atrás. Nos rodeios usaram. Eu lembro, nossa, quanto usar. Eu usei também, fui rainha de rodeio na época, né? Dois anos consecutivos, eu usava sainha assim, blusa assim, e assim. Agora, voltou com tudo. E são peças lindas, que deixam, assim, a mulher diferente. Que são as franjas, né? Que vão usar bastante agora. Nossa, eu acho lindo. Eu acho lindíssimo. É também uma peça que você pode investir, que você pode apostar, que vai bombar. Ah, e esse casaquinho, essa blusa, é um luxo, chiquérrima. A listra, né? A listra sempre usa, né? Tanto no verão, quanto no inverno, né? E agora, de tricô, né? Também, agora no inverno, mais quentinho. Você pode estar jogando um colar aqui, vermelho, uma saia vermelha. Porque a lista combina bastante com vermelho, né? Azul, marinho. E é uma blusa que você também tem que ter. Porque se der uma esfriadinha, você já tem ela. Uma blusa bem bonita também. E a lista vai com tudo, né? Vai. Vai, você pode abusar nas cores de baixo. Porque a lista branca e preta combina com tudo. O que você colocar na parte de baixo vai ficar lindíssimo, né? Sim, é. Combina com tudo, porque... Até porque a lista é preta e branca, então, assim, o preto, ele é básico. O branco, ele também é uma cor básica, né? Então, por isso que ele combina com tudo. E eu, é claro, não podia deixar de mostrar pra vocês esse vestido aqui. Que é uma coisa de louco. Onça, né? Onça! Adoro onça! E esse vestido tá lindíssimo! Lindo! É que a Karina nem gosta de onça, né? Adoro! É lindo! Ele é um vestido de viscose, né? Ele tem um guipur, né? De crochê na gola dele. E também na manga. A manga também flera. É um vestido lindo, assim, e bem inverno, né? As cores... Bem inverno. Maravilhoso! Você vai jogar uma bota aí, que seja uma bota marrom ou uma bota preta, pronto! Não precisa de mais nada. É, e se fizer frio, você pode estar jogando um casaquinho, colocar uma meia, uma bota... Tá ótimo, vai com tudo. Vai, vai com tudo, tudo, tudo. Tá muito lindo. E esse macacão também, olha. É um macaquinho, na verdade, né, Jô? Porque ele é com... É um shorts, mas que ele não fica tão curto. Olha que lindo esse macaquinho. Ele é um macaquinho cosalto. É... Essa... Essa linha... Pra cinturar. Isso, é pra cinturar, ele vai, né, na direção do umbigo. Atrás, ele tem... Ai, atrás ele é aberto. Olha que lindo esse detalhe nas costas. Maravilhoso! É, ele é... Ele tem esse detalhe nas costas, né, que fica super lindo. É aberto, então deixa a mulher mais elegante, né. E ele é manga longa, né, então ele é inverno também. Super lindo, ele é um tecido mais grosso, não marca. Fica bem bacana no corpo. É bonito. Jô, muito obrigada mais uma vez. Logo, logo a gente volta pra mostrar mais e mais e mais. Obrigada, eu que agradeço. Um beijo, pessoal! Muita coisa linda, maravilhosa mesmo lá na Jogui. Vale a pena você ir lá, porque os preços também são excelentes. Jô, brigadão e um beijo. A Iralva Hair Company é quem tem cabelos maravilhosos como esse para fazer o seu mega hair. Então, se você quer dar uma mudada radical no visual, vá até a Iralva e confira lá todos os seus cabelos. E no Leclat, Centro de Beleza é especializado em maquiagem definitiva. É, você aposenta de uma vez por todas o lápis. E fica com a sua sobrancelha também já arrumada e perfeita todos os dias. É uma beleza! Agende uma avaliação. Vá até lá e confira. Agora, eu vou até ali rapidinho e já volto. Mariana M, loja especializada no segmento infantil. Completa em calçados, confecções, moda praia, moda íntima e acessórios. Mariana M, veste a criança da cabeça aos pés. Endereço, Visconde do Rio Branco, 494. Telefone, 3621-2242, Jaú. Erika Módulo Acessórios. Peças autênticas, modernas e exclusivas são palavras que definem a marca Erika Módulo. E se estendem a cada coleção, fascinando as mulheres. As joias, semi-joias e acessórios são escolhidas a dedos para que seus clientes tenham satisfação e as peças de maior qualidade e variedade. Se deliciem onde encontrar, pelo telefone 98128-1900 ou 3621-3841. E aí 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 Na pizzaria 2009 você encontra mais de 50 tipos de pizza. Todas com borda de catupiry. Para quem procura qualidade e 20 anos de experiência vá direto à pizzaria 2009 Que aceita todos os tipos de cartões e leva a maquininha até você. E o melhor Fica aberto todos os dias, inclusive na segunda-feira. Telefone, 3622-0916, 3622-0891 ou 3621-8848. Pua Prudente de Moraes, número 29. Pua Prudente de Moraes, número 29. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Estou de volta e a Mariana M está com as duas lojas repletas de coisas maravilhosas para vestir o seu filho e a sua filha da cabeça aos pés. Corra até a Mariana M e confira tudo de pertinho. E a Ronquizel Segurança do Trabalho é show de bola para cuidar da sua empresa. Ninguém melhor que a Ronquizel Segurança do Trabalho para cuidar da saúde do seu funcionário. Porque você sabe, aquele funcionário doente, aquele funcionário que tem problemas com o trabalho, acaba atrasando na sua produção também. Então, contrate quem entende disso e vai cuidar disso como ninguém que é a Ronquizel Segurança do Trabalho. E agora, vocês vão conferir aí mais uma festa maravilhosa, divina, lá do Algazarra Festas. Conferam agora. Pessoal, estou de volta aqui no Algazarra Festas, como vocês já devem ter notado, a lindeza desta decoração desta festa, fundo do mar. Olhem só esse polvo, que coisa maravilhosa. A mesa, a iluminação, tudo muito lindo. E é claro que uma decoração linda desta precisa de um salão como o Algazarra. Algazarra está totalmente reformado. O salão agora fechou. Não é mais como era antigamente, que você que é antigo, já fez festa aqui, antigamente era aberto. Não, foi totalmente reformado. Agora foi fechado o salão, como vocês vão conferir aqui nas imagens. E é todo climatizado. Uma delícia. Cabe até 180 pessoas. Então dá para você fazer um festão aqui no Algazarra. E lindo, né? Olha, tem novos cardápios agora que você pode estar escolhendo e fazer tanto o almoço como o jantar também. Olha, tem comida, feijoada, massa, churrasco, comida mineira, pizza, salgadinhos, panquecas, tanto no almoço como eu disse, ou jantar. Isso é bárbaro, né? Porque você não precisa ficar só no salgadinho, não. Você pode escolher por panquecas, escolher pizzas, tudo uma delícia aqui. O buffet é daqui mesmo do salão. A decoração também, você escolhe aqui. Está dentro do pacote. A decoração, o buffet, o que você vai querer, né? Se é almoço, jantar, comida, salgadinho. Tudo, tudo incluso. O salão é separado da parte dos brinquedos. A parte dos brinquedos fica num outro salão. Tem ligamentos, dois claros. Vocês vão ver depois as imagens. Mas fica separada a criançada. Não precisa ficar brincando no meio de vocês, não. Eles ficam lá na partinha deles, lá que tem os brinquedos de última geração. Que a criançada adora estar aqui no Algazarra também. E agora eles têm um novo horário de atendimento. Em vez de você ligar para saber o orçamento, vem até aqui. Que assim você conhece o salão, vê tudo direitinho. Olha, o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira. Das nove às onze. E das treze às dezoito. E aos sábados, das nove às onze e meia. Então é a semana inteira podendo atender você. Você vem com calma até aqui. Olha o salão todo, olha os brinquedos, vê o cardápio, escolhe com calma. Porque por telefone fica muito impessoal. Não dá para você ver de pertinho como que é o salão. E eu tenho certeza que se você vier, vai se apaixonar. Não tem como não fechar. Porque é bárbaro realmente. E também você pode estar ligando para agendar o seu horário de atendimento. É no 3416-7816. Ou o celular 99797-7816. Também adicionar pelo WhatsApp, né? Que elas também vão atender você. E agendar o seu horário para você estar vindo conhecer de pertinho o Algazarra Festas. Agora vocês vão conferir aí as imagens dessa festa maravilhosa do Matheus. De um aninho no fundo do mar que está uma coisa de louco. Beijo, pessoal. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Qualquer coisa, dores nas costas, artrite, artrose, até pra quem tá com o aparelho ajudar nas dores daquele primeiro dia, aqueles primeiros dias do aparelho. Até pra isso a acupuntura é excelente nos seus resultados. Então, agende lá uma consulta e vá experimentar, não precisa ter medo das agulhas não, que não precisa ser feito só com agulhas. Tem uma sementinha lá que é usada no lugar. O importante é estar estimulando os pontos corretos. Com Letícia Bácaro, acupuntura. E dente, falou em dente, é doutora Nicole Perlate. Ela cuida desde crianças até os adultos. Tem um projeto maravilhoso com as crianças nas escolas, ensinando o seu filho já desde cedo a escovar corretamente os dentes, a passar o fio dental, a fazer corretamente a higiene bucal. Ela também no consultório, ela é toda delicada com as crianças, tem lá um monte de brinquedos, põe orelha, nariz, óculos, é um sarro. Então, a criançada adora tratar os dentes com a doutora Nicole Perlate. Então, ligue lá e agende já pro seu filho, pra você, pro maridão, já vai a família inteira cuidar dos dentinhos. E agora, nós vamos conferir mais novidades lá do Mundo Food. Pessoal, voltei aqui ao Mundo Food, que é a loja do meu marido, como vocês sabem, né? Então, eu tenho que marcar presença aqui. Principalmente, hoje que chegou muita novidade aqui, eu quero, é óbvio, mostrar pra vocês como esses vidros de molho de pimenta, para os fãs de pimenta, eu adoro pimenta e sei que tem muita gente que gosta e é fã, aqui no Mundo Food você vai encontrar, olha, esse vidro que além de decorar a sua casa, porque ele é muito bonito, você vai usar, né? Pimenta malagueta. Olha que lindo, gente! E super saborosa essa pimenta. Tem também aquela pimenta, chegou agora também a de biquinho. Ai, essa pimenta de biquinho não arde em nada, só dá sabor com arroz e feijão. É tudo, tudo, tudo de bom. Tem também essa outra, que é uma malagueta, mas é mineirinho, no verde, olha aqui, ela é no tom de verde também. Muito saborosa. Tem os temperos que eu já mostrei outras vezes pra vocês, que vocês já viram, em colorífico. Ervas finas, erva de provence, que é uma delícia pra você fazer com peixe. Tem orégano, tem canela, tem caldo de camarão, ervas. Tem também, olha, o alho. Ai, esse alho aqui é maravilhoso, também pra você jogar na carne assada, assim, no final, pra dar aquela incrementada. Vidrinho de pimenta, também, olha, normal, pimenta vermelha. Ajinomoto. E você pode levar quanto quiser. Tem também aqui, olha, que chegou essa semana, os potes promocionais, assim, olha, do tempero sazon. Então, você já leva, assim, num pote, com um preço super legal, pra você também ter... É um pote de um tamanho legal, que dá pra você ter em casa também, quem usa bastante, tempera tudo, que sazon é um tempero. Que você pode usar com tudo. Então, é um pote de um tamanho legal. Suco de caju, que aqui tá, assim, no fardo, mas ele vende também, por unidade, também com um super preço. Vocês encontram aqui no Mundo Food. Óleo composto, também tem aqui. E agora, também, chegou, em tamanho grande, extrato de tomate. Extrato de tomate. Molho, salsa de tomate. Tudo da Ajinomoto. A melhor marca do mercado. Você que cozinha, sabe que a Ajinomoto é a melhor marca de produtos. Tem também, embalagem grande de mostarda, milho em conserva, ervilha em conserva. Olha, azeite. Aqui, malaguenza tradicional. Um galão de dois litros. Aqui, gente, olha que legal. Pra bares e restaurantes, o vinagre. Cinco litros. Galão de cinco litros, também. Alho moído em pote, também. Muito bom pra quem tem restaurante, também é bem legal. E aqui, também, tem mais caldo. Caldo de carne, caldo de galinho, caldo de camarão, como eu já mostrei pra vocês, vocês já viram. A tapioca, essa daqui, que eu queria mostrar pra vocês, já dá outras vezes, mas não dá, porque o que chega, já vende. Essa tapioca é a melhor farinha de tapioca que tem. Você faz super facinho, até você que não tem muita prática, que não leva muito jeito pra coisa. Com essa farinha aqui, você consegue fazer a tapioca perfeita e super saborosa. Não vem buscar, que só tem quatro pacotinhos, hein? Corre pegar o seu. Rondashi, que é tempero pra peixe. Uso profissional, aqui também, no mundo food. Galão de shoyu. Tem o shoyu em galão e tem também em tamanho menor, aqui embaixo. Tem também amaciante pra carne. Tem condicionamento global pra linguiça toscana. Muita coisa diferente e legal você encontra aqui. Tem também, olha, esse azeite de oliva que é 0,2%. Esse aqui é baixíssima acidez, é o próprio mesmo que a gente deve consumir. Também bem legal. Você vai encontrar aqui no mundo food. Tem também, gente, uma coisa que eu nunca tinha visto. É isso aqui, olha. Jurubeba, frutinha da jurubeba. Olha que legal. Pessoal, isso aqui você consome como se fosse uma pimentinha, assim, junto com a comida. Pra quem gosta, já conhece o produto, aqui no mundo food você também encontra. Bom, pessoal, isso e muito mais do que eu já mostrei pra vocês. Tem feijão branco, fubá, trigo pra quibe, farinha de mandioca, lentilha, grão de bico. Tudo da melhor qualidade você vai encontrar aqui no mundo food. Tem também o feijão fradinho, né? Pra pessoal que gosta do feijão fradinho. Aqui também você vai encontrar. Então, estamos esperando você, eu e o maridão, aqui no mundo food. Beijo, pessoal. Vá conhecer você também, o mundo food. A loja lá do maridão. O maridão vai receber você de braços abertos. E mamute jiu-jitsu é onde você faz, adquire aí um esporte pra se defender. E mesmo assim, você exercita muito. Vai lá fazer com o mamute, você ganha duas aulas pra experimentar, pra ver se gosta. E volta lá a fazer. Lá tem a Sabrina também, que faz, que dá aula também pro time misto. Tem time só de mulheres, tem time misto, o time masculino. E para as crianças também. É muito legal. E Natália Turini, fotografia. Pensou em foto? Pensou em Natália Turini, fotografia. Fotografe todos os seus momentos, os seus eventos. Que essa é uma recordação pra toda a vida. E agora eu vou pra mais um intervalinho e já eu volto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Health Food Delivery Comida saudável todos os dias Peça agora 3621-6975 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 De volta e o ateliê da estética tem lá o famoso Ecos, é, ele é bem legal, gente, trata flacidez, gordura localizada, é um aparelho bem completo, você vai gostar, hoje a estética tá muito avançada, tem muita coisa legal E lá no ateliê da estética tem tudo que você precisa, tanto pra flacidez, a celulite, o rosto também, tratamentos pro rosto, maravilhosa, é lá no ateliê da estética com a Vera Lúcia Ariete E pizza, porque pizza, é todo dia, é dia de pizza, que delícia, você já ligou e já pediu a sua hoje lá na Pizzaria 2009? Tem mais de 50 tipos de pizzas esperando por você, ligue já e peça a sua E agora vocês vão conferir a matéria lá na Funcional Fitness, nós fomos ver de pertinho pra mostrar pra você e de casa o que é, mesmo na prática, o treinamento funcional, vejam Pessoal, estou aqui na Funcional Fitness, onde eu venho duas vezes por semana sofrer Né Eduardo, tudo bem? Tudo bem Karina, mas não é sofrer, não é sofrer tanto assim não Não é? É nada gente, tô brincando, aqui a gente vem e faz a coisa séria, a coisa certa, treina de verdade, porque o treinamento aqui é pessoal, né Eduardo? É, aqui cada um, a gente atende a três alunos por aula, mas cada um tem o seu treino, de acordo com a sua capacidade, de acordo com o seu objetivo, cada um tem o treino individual É, porque a tia aqui aguenta muito pouco Muito pouco a tia aguenta, então ele tem que ir com calma Ah, mas tá indo bem, tá no começo ainda, né? É Então um mês só, mas a gente chega lá Ô, a gente chega Du, o que que nós vamos mostrar pro pessoal hoje? O que que você vai mostrar pro pessoal lá de casa? É, hoje a gente preparou uma série de exercícios, certo? É, como eu já falei no programa passado, em todas as aulas aqui da academia, da funcional, a gente trabalha o corpo inteiro em todas as aulas Por isso que você consegue tanto um condicionamento como um emagrecimento bem mais rápido, que todo mundo conhece, né? Então eu preparei alguns exercícios pra tá mostrando, que, e aí eu vou explicando conforme vai passando A gente vai falando o que acontece, como é que faz Essa é a nossa modelo a Marcela A Marcela já emagreceu muito, mais da metade dela, né Eduardo? Ah, ela perdeu bastante Hoje eu não sei te falar quanto ela já perdeu Mas, se quiser perguntar, ela tá aí Mas ela perdeu muito Nossa, foi Foi muita coisa mesmo Se você quiser ver, pra comprovar, vá até a fanpage da Funcional Fitness no Facebook Curte lá e vê lá as fotos que tem da Marcela, tem fotos da Marcela do antes e depois e tem muitas outras fotos também, né Eduardo? Tem bastante, tem bastante, o pessoal gosta de ver esse antes e depois, né? O pessoal adora que é sinal que dá resultado E realmente o treinamento funcional dá um resultado muito bom É, o treinamento funcional é um dos mais rápidos, né? É, pra certos objetivos não tem nem dúvida, o treinamento funcional é muito rápido E é disso que a gente gosta Du, o que a Marcela tá fazendo aí? No treinamento funcional a gente trabalha muito com esses elásticos, né? Não trabalhamos, apesar de a gente ter aqui na academia com os pesos muito grandes A gente trabalha bastante com os elásticos Então ela tá fazendo uma série Que... Utilizando os braços Só que é assim O pessoal pergunta muito Ah, o que que pega no treinamento funcional? Porque na musculação geralmente o pessoal fala isso, né? É pra quê? O treinamento funcional é totalmente diferente da musculação Um exercício, depois eu vou passar um outro Fazendo um comparativo O treinamento funcional ele pega muita coisa no mesmo exercício E nesse pegar muita coisa no mesmo exercício É onde que você gasta muito mais calorias Porque você trabalha muito mais músculos de uma vez só Ai, que legal! Isso é muito importante você estar ressaltando pro pessoal Porque é uma informação que eu também não sabia Isso Por exemplo, esse exercício que ela tá fazendo Todo mundo olhando assim Você fala, ela tá trabalhando braço Simplesmente braço Mas não Ela tá da cintura pra cima e ela tá trabalhando tudo Jura? Tudo? Que beleza! Lógico que o exercício, por exemplo E esse em específico Ele tem foco aonde? No ombro Nas costas No músculo das costas Mas ela trabalha o peito Ela trabalha o antebraço Ela trabalha todos os músculos da coluna E o abdômen O abdômen, é? Porque ela tem que murchar, é isso? Isso A gente chama de bracing Que é Como é que a gente ensina o aluno? A gente pega o umbigo e cola ele lá na coluna Meu Deus! Como funciona isso? Colar o umbigo na coluna Porque me ensina Porque é isso Todo mundo quer, né? É igual o bumbum na nuca Essa técnica que é específica do treinamento funcional É pra quê? Pra você conseguir fortalecer a parte central do corpo Porque é o core que a gente chama Que é o ponto de equilíbrio O ponto central do corpo nosso Todos os exercícios dentro do treinamento funcional Trabalha o abdômen Ai, que legal Que máximo Então E agora? Ela vai fazer o que agora? Agora a gente vai passar pra um outro aparelho Um outro acessório Vamos dizer assim Esse também é um acessório próprio de treinamento funcional E fazer um agachamento É, esse aqui a gente chama de bozu Bozu Isso Tá uma palavrão O pessoal geralmente conhece a bola de pilates Isso aqui nada mais é do que uma bola cortada ao meio Com uma base estável Se ela fosse fazer esse exercício Na bola Lógico que não Desse tamanho aqui Ia ficar muito mais difícil Por quê? Porque ela é uma base instável Ela vai e volta Esse aqui não Esse aqui a gente está fazendo um agachamento Que todo mundo conhece Só que por ela ser em cima do bozu A gente trabalha uma propriocepção muito grande De tornozelo ali Então você A gente recruta algumas fibras musculares Diferente do que o agachamento comum Que todo mundo conhece Isso aí seria por exemplo Um nível 1 Desse exercício Isso seria o nível 1 Vamos fazer com os dois Vamos ver se ela consegue Eu tenho certeza que sim Se não vai dar vídeo cacetada Isso aqui já é um nível acima É um pouco mais difícil É, ela está em cima da bola Além dela fazer o agachamento Ela tem que conseguir se equilibrar ali Pode perceber que o pé dela não para Então a gente recruta Essas fibras diferentes Do que o pé no chão Entendi É, diferente mesmo Do que ela está no chão E vai E os exercícios de funcional é assim Vai subindo de nível Por exemplo, esse aqui O último, vamos dizer Que seria É esse movimento Com o peso nas costas Ou na mão E em cima da bola Jesus Será que um dia eu chego lá? Chego, é treino Tudo é treino Tudo, não tem outra palavra que defina É treino É verdade A gente tem que treinar tudo na vida, né? Não é só exercício Tudo na vida é um treino A gente tem que treinar tudo Então E nesse exercício, por exemplo Se você fizer no chão Ele vai trabalhar a musculatura Da perna, da coxa Se você Como ela está fazendo aí Além de tudo isso E além de uma musculatura mais profunda Ela está trabalhando também o abdômen Que o segredo do exercício está no abdômen Contrair o abdômen para não cair Para se equilibrar, entendeu? Isso No abdômen o equilíbrio E ela trabalha muito Para a percepção Ela trabalha muito controle corporal Equilíbrio Em um único exercício No máximo No máximo Quando eu conseguir chegar nesse nível Pessoal, eu mostro o meu treino Para vocês E agora, Du? Vamos para onde? Vamos lá Agora a gente vai passar por essa escada aqui É uma escada deitada Uma escada no chão Isso aqui a gente chama de escada de agilidade Certo? Certo A gente consegue trabalhar muita coisa nessa escadinha Coordenação motora No caso, o que ela está fazendo ali Os exercícios aeróbicos nessa escada são perfeitos Fantásticos Queima muita caloria trabalhar nesse exercício Eu posso usar uma escada Ela indo e correndo por fora E fazendo algum exercício por fora Eu posso usar duas escadas Ah, tá Certo? Eu posso usar vários Outros acessórios Para trabalhar aqui Eu posso fazer agachamentos Posso trabalhar correndo Andando Deitado Com apoio de mão Nossa, né? Olha, a gente já está vendo aí Vocês estão conferindo A Marcela fazendo os exercícios Aí ela já fez vários tipos E aí também tem Você vai Tudo no cronômetro, né, Edu? Isso, isso O exercício da escada Geralmente eu gosto De contar voltas Ah, tá Que é mais fácil para o aluno Se localizar no exercício Para ele não ficar muito bravo comigo Para ele saber quando está acabando Imagino, imagino Mas geralmente os exercícios Eu marco no cronômetro A gente marca por tempo Que é Que é Um modelo que a gente chegou Que achou legal O trabalho Que é o diferencial também Do treinamento funcional Porque Não tem essa de Faz três séries Por exemplo Não é assim, né? Não, não Aquela coisa que o pessoal Acha meio chata De Ah, faz Três séries de vinte Quatro séries de dez Aqui não tem Ou a gente vai por tempo Ou a gente vai por volta Mas série Esquece Ah, então Nossa, isso é bárbaro Porque É outra coisa, né? Bem diferente Bem diferente mesmo O treinamento funcional Da academia, né? Da tradicional academia Então pra quem tem Pavor da academia Vem pra cá Isso É Aqui não tem rotina É sempre uma aula Diferente da outra Nesse pouquinho Tempo que a gente Tá conversando A Marcela já fez Vários exercícios Lógico que Como o nosso tempo é curto Ela só tá demonstrando Né? Mas as aulas são de cinquenta minutos Então Você trabalha o corpo inteiro Como eu já disse Em todas as aulas Algumas aulas eu priorizo A parte aeróbia Pode ser esteira Bicicleta O jump A escada Saltos Exercício de pliometria Algumas aulas eu priorizo Mais a parte Do abdômen Outras eu trabalho um pouquinho mais com peso Então Tem uma variedade grande Isso que é uma delícia também Pra você que não gosta de cair Na rotina Venha pra funcionar o fitness Que você nunca sabe Como vai ser a sua aula A Marcela já deve estar com os bofs Todos de fora Coitada Agora passa alguma coisa pra ela E descansar um pouco Vamos lá Deixa eu só pegar um acessório aqui Olha A bola Tamanha dessa bola Meu Deus do céu No treinamento funcional Que é esse aí Que a gente tá vendo Ele vai trabalhar realmente O peito Um pouco de ombro E um pouco de braço Além disso Ele vai trabalhar Todos os músculos Que estabilizam a coluna Ele vai trabalhar glúteo Posterior A parte de trás da coxa E o abdômen Gente E você olha pra ela Parece que ela tá só ali No bracinho Pouca coisa Mas não Ela precisa ter um equilíbrio Também pra tá aí na bola É isso? Isso, isso Ela precisa do equilíbrio Porque é uma base instável Se você bobear Você cai Vamos dizer assim Mas E por isso que ela trabalha muito Abdômen Glúteo E posterior de coxa Abdômen também Umbigo nas costas Adorei essa Do umbigo nas costas Você gostou, né? Agora precisa fazer Ai, ai, ai Pronto Devia ter ficado quieta, né? Devia ter ficado quieta Porque agora Vai tocar Eu fazer A semana que vem Ele vai me Me pôr aí Pra fazer isso aí Bom, mas vamos, né? Vamos lá Porque a gente quer ficar Com umbigo nas costas E com o bumbum na nuca Esse aí é um abdômen Um abdominal tradicional Ele é Mais forte do que O abdominal no chão Ele trabalha Algumas musculaturas Mais profundas Justamente pela instabilidade Da bola Da base Que ela tá E se eu for Um pouquinho mais Afundo nisso Eu consigo Dar uma instabilidade Maior nessa bola Ai, meu Deus do céu Verdade Como? Simplesmente assim, ó Só de fazer isso A bola já fica instável? Só Só de eu dar alguns toques A bola Dá uma tremidinha E ela precisa trabalhar Mais ainda o abdominal Meu Deus E nessa também Tá pegando Então Naquela linha de raciocínio Também tá pegando Um pouco de coxa Sim, sim Sim, sim Porque ela precisa estabilizar O movimento Pra conseguir fazer Então o glúteo Posterior de coxa Ela tá pegando muito Que legal Nossa, é bem completo É, o treinamento funcional É bem completo Bastante Com poucos exercícios A gente consegue trabalhar Muita coisa Porque olha A Marcela perdeu muito peso Muito mesmo E tá aí firme e forte Ela continua Com a gente Já faz um tempinho Que ela tá E vem sempre E não falta Contrário de certas pessoas Pronto Sobrou pra mim De novo Vou falar, viu É Mas é isso Atividade física Independente dela qual for O grande segredo Dela é constância É você Seguir aquilo E não parar É Isso é verdade Não adianta fazer Uma semana Duas semanas Ou mesmo um mês E já querer Milagre Mas Tem que dar continuidade Exercício físico É pra sempre Sempre, sempre, sempre A gente tem que fazer Atividade física Em todas as idades Né, Edu? É, atividade física É essencial Antigamente era vista Como um luxo Hoje em dia Já não é mais É É É essencial pra saúde Qualidade de vida E uma longevidade maior Com certeza E é bom pra tudo Tudo, tudo Pra você que tem colesterol Diabetes É pra saúde mesmo É, eu tenho alguns Eu tenho alguns alunos Que chegam aqui com problemas Você falou de colesterol Diabetes Problemas de coração De pressão alta E que chegam Lógico que Com acompanhamento médico Com autorização do médico Mas eles chegam até A parar de tomar os remédios Olha que beleza É Porque atividade física faz isso Né Não tem Não tem como Cura depressão Né Sim Bom, pra depressão É É a primeira coisa Que o médico Geralmente que o médico Indica É a atividade física E eu indico você vir Pra funcionar o fitness Você vai adorar Amar mesmo Não tô falando De demagogia não É porque é mesmo A gente faz E aprova É bom que você tá gostando Tô Bastante mesmo E agora A Marcela vai fazer mais Ou já cansou Marcela? Não, cansou não Esse exercício Parece nada É Ela tá aí sentadona Na boa Na realidade Ela nunca fez Acho esse Né Nunca fez É difícil Esse exercício é difícil É difícil É um pouquinho O que que consiste É sentar E equilibrar na bola Só Mais nada Né Só Só O equilíbrio Que é a coisa Quem tem É Como que fala Aquela Que tem tontuza Ela birintita E não pode Não dá então Né Não Aí não pode Mas esse exercício Trabalha muito Muito Apesar de não parecer Ele trabalha muito O abdômen Ah é Porque ela tá Mais uma vez Ela tá O equilíbrio Buscando no abdominal Né Isso Isso É O segredo É a contração do abdômen É o bracing Que eu te falei Que é Pegar o umbigo Jogar lá na coluna E contrair forte Que você consegue E parece um exercício Assim Ah Vou fazer Tô brincando Mas amanhã Ela vai lembrar De mim Vem diga Esse negócio De lembrar dele Dia seguinte Já teve vez De Acho que a orelha Dele queimou Que eu xinguei Que coisa Olha só Parece que ela tá Aí relaxando É Parece Mas ela tá Trabalhando bastante O abdômen E não só o abdômen Como eu falei pra você Todos os exercícios Um funcional Trabalha Bem mais Do que um músculo Específico Ela tá Trabalha Toda a parte De perna Que ela Ela precisa Segurar a bola Toda a parte Do abdômen E toda a parte De da musculatura Das costas Que legal Edu Agora pra encerrar Que mais? Você quer mostrar Mais algum? O que você quer fazer? Vamos fazer Podemos fazer aqui Pode ser? Esse Esse é o mais difícil É o mais complicado De todos Ele deixou pro final É claro, né? Ei, Marcela Cochada Olha lá Então vamos ver O que a Marcela Vai fazer Agora E eu vou passar Pro lado de cá Que que é esse, Du? Esse exercício O pessoal Conhece como TRX Na realidade É um treinamento Em suspensão Que é aquela Fita vermelha E preta Que ela tá segurando Só com essa fita Eu consigo dar Uma aula inteira Uma aula inteira? Sim, sim Eu não preciso de mais nada Só com essa fita Aí a gente consegue Fazer os 50 minutos E mais De aula Sem repetir exercício E trabalhando O corpo todo Nossa Meu Deus Que legal Quer descer? Ela já cansou Coitada Isso aí deve ser Muito difícil Pode ser Isso É o mesmo exercício Só que ela tá Trabalhando mais A musculatura Da parte posterior Inferior do corpo Que é perna Panturrilha E muito mais O abdômen Porque ela tá Com um pé só E o equilíbrio Ela precisa de muito mais Nossa senhora Uma aula inteira Nisso aí É pra matar É complicado É judia Mas é legal Porque as manoplas Que ela tá segurando Ela pode segurar Com uma mão Com as duas Igual ela tá Aquela alcinha Que tem embaixo Ela pode apoiar os pés Ficando em pé Ou com as mãos No chão Então tem Também tem uma variedade Muito grande Só com esse aparelho Que todo mundo conhece Como TRX Muito legal Adoramos Arrasou aí Nos exercícios E isso foi só Uma pequena mostra A gente vai voltar Mais vezes Porque ele tem Muito mais Que mostrar Que o nosso tempo É curto Infelizmente Já falei lá na TV local Que eu preciso De um programa Do dia todo Você não acha Que o pessoal Ia aguentar A Karina Andriotti O dia todo De manhã culinária A tarde bem estar E a noite Bom sonos Bom sonos Olha que máximo Então enquanto Isso não vem O nosso tempo é curto Mas a gente volta Para você mostrar Mais coisas ainda E a gente vai esperar Você aqui Treinando Né Edu Isso Vem para cá Vem conhecer O nosso espaço Está convidado A fazer Uma aula Para ver se gosta A maioria do pessoal Não conhece Muito ainda O treinamento funcional Já ouviu falar De alguns artistas De alguns esportistas Que hoje Praticamente todos Fazem o treinamento funcional Mas vem para cá Conhecer Que a gente está Esperando vocês É isso aí E obrigada Marcela Arrasou Viu Obrigada Por ser o nosso modelo Do obrigada Mais uma vez E a gente volta Então Mais para frente Numa outra oportunidade Para mostrar mais coisas Isso A gente está esperando Está de portas abertas Tanto para você Como o pessoal De casa É isso aí Pessoal Vem para funcional fitness Você também Beijo Venha você também Treinar aqui Na funcional fitness Você vai amar O Eduardo É bravo Mas ele é bonzinho Deixa ele ver Que eu estou falando Isso dele E a Hit Food Delivery Você tem as suas Refeições Saudáveis Todos os dias E todo dia Uma comidinha Diferente Para você Não enjoar Jamais Então se você Quer perder peso Com saúde E sabedoria Ligue lá Na Health E você Faz o seu pacote Pede um Para experimentar E depois você Já fecha logo Um pacote mensal E a comida Chega todo dia No horário Que você quiser Aí na sua casa Show de bola E a Aziz É a escola De inglês Aqui de Jaú Que está Bombando Onde o ensinamento É realmente sério Onde o seu filho Ou você Vai aprender Realmente A falar Inglês Vá até lá Conhecer a escola Tenho certeza Que você vai se Apaixonar Fala lá Com a Karina Ou com o Dearley Que você viu Aqui no programa E aí você chora Um desconto especial Viu É isso mesmo Porque quem não chora Não ama Então vá até A Aziz Conhecer a escola E agora Vocês vão conferir Uma matéria Com a nutricionista Melise Bisof Nós fomos gravar Lá no Jaú Serve Supermercados A parte do Hortifruti E a Melise Falou um pouquinho Para a gente Mostrou os produtos Ali na hora E já foi falando De cada produto Certinho Então Vejam agora A matéria Pessoal E hoje Aqui no supermercado Nós vamos tirar Dúvidas E falar um pouco Mais Sobre os alimentos Saudáveis Os naturais Aqui Do Hortifruti Então confiram aí Pessoal Eu estou aqui Com a Marília Num supermercado Aqui de Jaú E ela quer fazer Algumas perguntas Para a nossa nutricionista Melise Bisof Oi Marília Tudo bem? Tudo jóia Marília Quais são as dúvidas Que você gostaria De tirar Com a nossa nutricionista? Na verdade Assim A gente ficou sabendo Sobre o suco detox Que é feito Em casa A gente sabe Tem alguns Que são processados E vendidos Já prontos Mas a gente queria Fazer o mais natural Possível E ele tem alguns Ingredientes Que eu acho Que são importantes Na nutrição De qualquer pessoa Mas que são Um pouquinho estranhos Tipo gengibre E eu gostaria De saber Quais as propriedades Dos ingredientes Que vão nele Que são O abacaxi O gengibre E a couve Melise Então A Melise Está chegando aqui E vai então Responder a pergunta Da Marília Realmente Como ela falou Os sucos industrializados Às vezes Acaba tendo conservantes Então O ideal É fazer o mais natural Possível Como ela relatou Claro O que você coloca No seu suco No caso Você falou O abacaxi O gengibre A couve Esses ingredientes Ou você acaba Acrescentando algum mais Minha E a linhaça A linhaça Você coloca a linhaça A gengibre Que mais Só isso Abacaxi e a couve Abacaxi e a couve Isso Então assim A propriedade deles É desintoxicar Nosso organismo Claro O melhor horário O melhor horário Seria para tomar Em jejum Pela manhã Porque é o primeiro Alimento que nosso corpo Vai receber Então a couve Ela é considerada Um alimento Desintoxicante do fígado Então pode ser a couve Pode ser o boldo Então sempre tem que ter Algo verde Algo verde escuro O gengibre Por quê? Porque ele é um alimento Termogênico Então vai ajudar A acelerar nosso metabolismo Então aí Para quem quer perder uns quilinhos Ajuda na perda de peso O abacaxi Fonte de fibras Vitamina C Então sempre acompanhado De uma fruta Pode ser um suco de laranja Pode ser o limão Pode ser uma maçã Pode ser um pepino Que vai ser uma Que é uma ação mais calmante Então assim Você pode estar variando Os alimentos Mas tem que ter uma combinação Então assim Com especialista Claro Você vai conseguir Com ajuda A auxiliar os melhores ingredientes Para você estar fazendo esse suco E a linhaça No caso que você falou Então fonte de ômega 3 Quantidade de fibras Então tanto a linhaça Quanto uma chia Quanto um gergelim Você pode estar acrescentando Variando o seu suco Com esse tipo de semente também É porque assim também Você não enjoa Dá uma variada neles É com essas orientações Eu acho que a gente pode fazer Vários tipos de suco Variando sempre Vamos dizer assim Das famílias certas Dos ingredientes Isso mesmo Também pode estar utilizando No lugar da água Água de coco Pode estar colocando Umas folhinhas de hortelã Também Que vai realçar o sabor Ajuda no sistema digestivo Então é muito bom Também Então pode estar variando Os sabores Não precisa sempre ser o mesmo Isso aí Obrigada Obrigada você Viu Marília Pela entrevista É pessoal É isso aí E aí já tiramos aí Algumas dúvidas E você já sabe Como fazer aí Seu suco detox De volta a um supermercado da cidade Para tirar dúvidas Com a nossa nutricionista Melise Melise Oi Melise Tudo bem Tudo bem E você Karina Tudo jóia Graças a Deus Melise Hoje eu fiz aqui Um carrinho de Verduras Legumes E frutas Maiorzinhas Então assim Tem vitamina C Então assim Ele presente sim A coloração verde Tem o ácido fólico Então é muito bom aqui No caso o agrião Então assim É bom a gente mesclar Claro Não comer Somente um tipo De verdura Então vamos mesclar aí Ó o mais que temos aqui De verdura Aqui tem a Para a gente fazer uma saladinha aí Boa né Então às vezes Para quem não tem tempo né Já vem aqui ó Picadinha Lavadinha Então não tem desculpa Ah eu Né pra Verdade Sem desculpa pessoal Tem o supermercado Aqui da cidade Já tem essa opção Prontinha Isso ó Já tem Essa opção Então é só temperar E consumir Então aqui temos a cenoura Temos aqui a alface E o agrião também Aqui é uma saladinha mista Então é só temperar E consumir Aqui já tem ó Que nem alface Então vamos fazer uma salada Então coloca o alface Coloca o agrião Pode estar colocando Uma cenourinha ralada Então assim Quanto mais colorido No meu prato Mais vitaminas Presente ali Eu tenho Tá Então O alface tem diferença Assim a não ser O sabor e a aparência De um dos Dos vários tipos Que temos Não O alface geralmente Assim Muda mesmo A textura dele Mas em relação As vitaminas É pouca diferença Uma da outra Que vai diferenciar Mas no geral Eles são calmantes São baixos em calorias E ricos em fibras Então o alface Independente do sabor É a melhor opção Para você escolher Alguns gostam do crespo Alguns da americana Alguns da alface lisa Então fica à vontade O importante é consumir É É isso mesmo Tem mais tipos De saladas Já prontas Também Nesse aí Dá para fazer Até um refogado Né Melise Esse aqui Isso Então aqui Esse daqui É até para fazer Às vezes Isso O yakisoba Mas não é necessariamente Para fazer o yakisoba Você pode igual Fazer um refogado Então já está tudo picadinho Aqui o repolho A cenourinha Alface O repolho O repolho roxo O repolho verde Então é só consumir Só refogar E consumir Então assim É rapidinho Também para refogar Rapidinho Tudo pronto aí Já lavado Picado Que é o mais chato Às vezes a pessoa fala assim Ai mas tem que ficar lavando Tem que ficar picando Né Isso Então já está prontinho Não tem a beterraba raladinha Quer dizer Dá um pouco de trabalho Ficar ralando Né Então ó Às vezes você acaba Pagando um pouquinho mais caro Mas Né Tempo é Pelo menos Você vai consumir mesmo Né Não vai ficar lá na geladeira Às vezes até Você deixa estragar Porque não quer ficar picando E fazendo as coisas Né Melise Aí aqui também Temos o hortelã Isso O hortelã É bom aí Para o sistema digestivo Para o estômago Então Para fazer um suquinho Está acrescentando hortelã Ou deixar na geladeira Água com hortelã E tomando essa água Daí fica uma água aromática Também Uma delícia Para quem gosta de hortelã Né Então assim Ajuda a emagrecer Essa água Isso que a gente quer saber Né Não Ajuda a emagrecer Não A água Se você quanto mais consumir Claro que ajuda Ela desintoxica O nosso organismo Limpa o organismo Então assim A água Para quem às vezes tem dificuldade De tomar água Você às vezes gosta Da hortelã Então é uma opção Para dar um saborzinho Na água Não ficar gosto de água Gosto de água Que não tem gosto Ah não gosto de água Não tem gosto Então põe o hortelã Pronto Já teve em gosto Isso Pode colocar hortelã Pode colocar Lascinha de gengibre Que daí é termogênico Então pode estar colocando na água Pode estar picando Umas rodelinhas de limão Então isso dá um saborzinho Na água E a pessoa acaba Consumindo Pessoas que tem dificuldade De consumir Você falou do limão O limão com água Ajuda a emagrecer Não ajuda? Também não É tudo fantasia Mito? É assim O que ajuda a emagrecer É você fazer uma boa Reeducação alimentar É achar a boca Que emagrece Não adianta você querer milagre É Nenhum alimento faz milagre Mas assim Ele associado Claro Igual Eu falei pra você O gengibre Ele é um alimento Armogênico O limão Ele ajuda Aí na parte do Do triglicérides Ajuda a diminuir Quanto a de triglicérides A pimenta Super bom Também está armogênico Então ajuda No processo de emagrecimento Ajuda a acelerar Seu metabolismo Então assim Os alimentos aliados Claro que Com uma boa Reeducação alimentar Você consegue Porque não adianta Você tomar o suco Com o gengibre Com o limão Com pimenta E comer um monte Daí você não vai Tomar um cheese bacon Depois na janta É que nem a berinjela Também né Melise Tem gente que fala Água da berinjela Tome água Água com a berinjela E aí também Não vai fazer milagre né É milagre não É bom Água de berinjela Ajuda né Abaixar E o colesterol Ela tem fibras Bastante fibras Isso que ajuda Então assim Se você quiser Se você quiser Consumir água de berinjela É uma ótima opção Bater com algum suco Vai estar tendo Propriedades a mais Vitaminas a mais Aí no seu suco E a água também Se você quiser deixar De um dia para o outro E tomando durante o dia Ela ajuda A dar uma desinchada No organismo Na retenção hídrica Então também E ela baixa calorias Para quem quiser Fazer alguma sopa Fazer um refogado Então fazer uma lasanha De berinjela A cabeça de gorda Uma coisa Então também né E sempre lembrar Colocar bastante temperinho Para evitar o consumo De muito sal Então salsinha Cebolinha Coentro Manjericão Sempre parte Para os temperos naturais Tá Como a gente já falou Em outros programas Os temperos prontos Nenenão Melisa Eu tenho uma dúvida Sobre o mamão Qual que é a diferença Do mamão Formosa Para o mamão papaya Então aqui O nutriente Do mamão papaya O que mais concentra nele É a papaina Então essa é a diferença Mas assim Os dois Alguns gostam mais Do saborzinho Do mamão formosa Outros preferem O mamão papaya Os dois aí Vai ajudar No processo intestinal Tem bastante fibra São ricos em vitamina A Então assim Só que daí O mamão formosa Tem que ficar atento A quantidade A porção Você não vai comer Meio mamão formosa Pode Então Como tem o açúcar Da fruta Frutose Então Tem que ter Ele acaba sendo Até mais docinho Às vezes Que o mamão papaya O mamão formosa Eu gosto mais Eu acho mais saboroso O mamão formosa Do que o papaya É Porque tem um pouquinho Mais da frutose Em quantidade de açúcar Da fruta Mas isso de comer De manhã O mamão Para regular Intestino E tudo mais Tanto faz É que pegou moda Comer o mamão papaya É isso? Isso Também É a moda Do frango Do filé de frango Com a batata Doce Melise Que tanto Milagrosa Essa batata Doce É Então Para os praticantes De atividade física Ela é um bom aliado Então assim Em relação a batata Doce E a batata Normal Claro Então ela tem Ajuda aí na recuperação muscular Então aliada aí Com uma proteína No caso o frango Uma carne Então ela ajuda Na recuperação muscular Ela tem baixo índice glicêmico Então não sobe Tantos picos de insulina Para diabéticos Uma ótima opção Não é porque Ela é batata doce Que ela vai subir Não Ao contrário Ela ajuda A equilibrar A glicose sanguínea Então Se tiver que escolher Dê preferência Para a batata doce Isso A batata doce É uma melhor opção É E é docinha Até dá para enganar Como um docinho Né Melise Não que a batata outra Seja ruim Não Tá É bom também Mas ela tem Maior assim Codade de carboidrato Que vai dar picos De glicemia Ela aumenta muito rápido A glicemia sanguínea Tá Dá para fazer purê Com a batata doce também Dá Dá para fazer purê Dá para fazer assada Também Mesma coisa Então dá para você Ter outras opções Não precisa comer Ela só assada Ou só cozida Né Não Não Pode fazer um purê Sim Fica muito bom Um purê Hum Que delícia Purê de batata doce Sim Aqui também né Abóbora Então assim É também rica em vitamina A Pela coloração Alaranjada Então a gente vê que é um alimento Que tem bastante vitamina A É rica em fibras E tem baixas calorias Então agora Vai chegar um goto no inverno Gostoso fazer uma sopinha Então está incluindo abóbora Então fazer um caldo Assim Você pode até cozinhar ela E depois pegar ela e bater no liquidificador Ela fica um caldo bem grosso Fica bem saboroso Daí você coloca os temperos naturais Cheiro verde Cebolinha Fica bem gostoso E acrescentar outros legumes também A sopa Fica muito saborosa Ai deu vontade De fazer essa sopa Melise nós temos aqui também A salada de frutas Já prontinha Nossa isso é uma facilidade enorme né Melise Isso Então assim Às vezes alguém trabalha Fala Ai eu gosto de comer pera Gosto de comer mamão Mas eu não vou levar o mamão para o serviço Então aqui ó Nessa Já fiquei imaginando a pessoa chegando no serviço Com o mamão Ai Trouxe meu lanchinho da tarde Então Não precisa levar o mamão Já tem Nessa daqui ó Você vê que ela é in natura mesmo Ela está até já escurecendo Entendeu Então só é a frutinha mesmo Picar Então para consumir no dia Não tem desculpa para não consumir a fruta Já está picadinha Certinha Bonitinha É só consumir A porçãozinha É uma porção ideal Aqui esse tamanho Né Para estar levando Então não tem desculpa Falar né Ai não tem como levar Né É uma ótima opção Ela aqui Prontinha Pessoal Como vocês puderam perceber Hoje a gente não tem mais desculpa Para não estar comendo as coisas Saudáveis né Melise Verdade Realmente né Hoje o mercado está bem Bem amplo né Nessa parte de emagrecimento Então assim Até para as restrições Com lactose intolerante Já tem bastante alimentos aí Que não contém a lactose Então o mercado hoje está bem amplo Então ficou aí mais uma matéria Com a nossa nutricionista E super dicas para você Aproveitar aí no seu dia a dia Melise Muito obrigada mais uma vez E logo logo a gente volta de novo Com certeza Obrigado Carina Imagina Um beijo pessoal Melise um beijão para você Adoro suas dicas Põe todas em práticas Acho que você também de casa Deve pôr também E o sorteio do programa Desta semana Poderoso É da Funcional Fitness É entre agora mesmo lá no site do programa www.programacarinandriotti.com.br Preenche tudo lá direitinho E você vai estar participando Há um mês de funcional De treinamento funcional Duas vezes por semana Lá na Funcional Fitness Olha que presentão hein Aí você já se apaixona E continua aí firme e forte Nos outros meses Então entre agora lá Para participar do sorteio E por hoje é só E o meu look lindo Meu vestido Esse vestido lindo Adorei Essa estampa E apesar dele ter manga comprida Dá para dobrar Super fresquinho Bye Jogui Modas É claro Que esse cinto também É lá da Jogui Ela tem cintos também Lindos lá Meus acessórios Poderosos Gente Olha que lindos acessórios De hoje São novidades Lá na Erika Módulo Acessórios Esse brinco aqui É um luxo Tudo, tudo, tudo Olha o anel turco A prata Lindas peças Lá na Erika E lembrando hein Amanhã é o aniversário De um ano da Erika Dia 30 Vai ter lá O promoções Uma champanhezinha E uns comes Pra vocês Pra comemorar Junto com ela Esse aniversário De um ano E nós É claro Vamos lá pegar Algumas imagens Pra mostrar depois Pra vocês aqui Erika Parabéns Por esse um ano Muito mais Sucesso Ainda pra você E que Deus continue Te abençoando Meu cabelo E a minha maquiagem De hoje Alpha Beauty A maquiagem Quem faz é o Regis E arrasa O meu cabelo é o Marquinho Também Arrasa Gente Esses profissionais De gabarito Lá no Alpha Beauty Pra cuidar Da sua beleza Também Minhas unhas Unhas perfeitas É lá com Esley Hatt Unhas artísticas Que também Arrasa Na unha artística Faz uns desenhos Maravilhosos Alongamento Alongamento de cílios É lá Com a Carol Rodrigues No Espaço Bela Pessoal Muito obrigada Por me acompanhar Mais uma vez E fiquem com Deus A semana que vem Estou de volta Com mais Karina Andriotti Pra vocês Beijo Tchau Tchau